Salve e salve família, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou Barbosa Rosa 3 Agora aqui ó, trazendo o Blaziken pra vocês, mano, olha o meninão aí na tela, hype demais Vamos tá aqui vendo os status dele em game, tá? O Blaziken, ele é um allrounder de corpo a corpo de ataque físico, da dificuldade expert, tá? Então vamos montar aquela mesma build que a gente montou pro Mewtwo, com o Attack Weight e tal Acabei nem pontuando com o Mewtwo pra testar o Attack Weight, né? Esperando pra pensar nisso, mas tudo bem É... e com o Weakness Policy, mano Vamos ver as... opa, o Weakness Policy já tá aqui e com o Razor Claw, então Vamos ver as skills do Blaziken agora Bora lá ver as skills do Blaziken O seu ataque básico, causa dano ao Pokémon oponente, né? Aos oponentes próximos A sua passiva é o Blaze, quando esse Pokémon acerta Pokémon oponentes com ataque básico ou um golpe Esse Pokémon recebe um fragmento de fogo Causar dano aos Pokémon oponentes com 5x ataques básicos ou golpes Aumenta os danos adicionais e restaura um pouco do HP do usuário Quando a habilidade desse Pokémon está abaixo do HP, não está na metade do HP O mais HP é restaurado, ou seja, ele respira mais vida, quanto menos vida ele tem Ele pega no nível 1 ou no nível 3 a Aerowace ou Ember, né? E... Vamos ver... A Aerowace, ele dá um dash no local designado Cortando tudo a sua frente, né? E causando dano aos Pokémon oponentes que acerta Quando o usuário acerta um Pokémon oponente com esse golpe Por um curto período de tempo, ele pode usar esse golpe de novo Então é mais ou menos o dash do Zorua, né? No nível 7, ele pode pegar ali Fire Punch ou Overheat Eu não sei se está como estava no vídeo, que ele escolhia uma... 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 Aqui, ó Então é isso mesmo Ele vai pegar Fire Punch no nível 7 Usuário da... Dois Flaming Punches no local designado Causando dano ao Pokémon oponente que acerta no local designado Na direção e mudando... Podendo mudar a direção durante o golpe Quando o usuário acerta um Pokémon oponente Com esse golpe por um curto período de tempo Ele fica incapaz Ele fica... Ah, esse golpe pode ser usado de novo Quando ele for usar o Night Move, ele vai trocar de skill Então ele vai pegar Overheat Né? Quando o usuário... Quando ele começa a carregar o poder num lugar Se esse golpe é utilizado de novo Depois ele começa a carregar Ele libera as chamas em forma de um chute No local designado Causando dano ao Pokémon oponente que acerta Quanto mais ele carrega, mais é o poder do golpe que se causa Se o usuário carrega um certo tanto de poder Esse golpe empurra os Pokémons quando acerta Então aqui, no nível 1, no nível 3 Ele pode também pegar Ember, né? Ember é um golpe ranged que... Ele solta uma pequena bola de fogo no local designado Causando dano ao Pokémon oponente e diminuindo seu movimento speed Pegando então no nível 5 O Focus Blast O usuário solta uma bola de fogo ou de energia focalizada Na direção designada A bola explode após atingir um Pokémon oponente Ou viajar a uma certa distância Causando dano ao Pokémon oponente Dentro da área da explosão E diminuindo sua velocidade de movimento Ao utilizar sua Unite Move Ele vai pegar Blaze Kick O usuário libera o Kick Enquanto pula pra frente do local designado Causando dano aos Pokémons oponentes Que acerta e empurrando eles Enquanto empurra o Pokémon oponente Ele irá diminuir a velocidade de movimento Por um curto período de tempo Se ele empurrar o Pokémon Na parede O Pokémon vai ficar estunado E vai ter sua velocidade de movimento diminuída E a sua Unite Move Ele tem duas Unite Moves Uma pra quando tá na forma de soco E uma pra quando tá na forma de chute Então na forma de soco O usuário dá um soco flamejante Em volta de si mesmo Causando dano aos Pokémons oponentes Que acerta aumentando a movement speed Por um curto período de tempo Após utilizar Ele faz o switch do seu style Então é Unite Move do soco É enquanto ele tiver na forma de chute E aí na hora que ele utilizar O Unite Move de soco Ele vai receber as skills de soco E o Unite Move de chute É na hora que ele tiver com as skills de soco Então se ele usar O Unite Move dele de chute Enquanto ele tiver nas skills de soco Ele vai receber as skills de chute O usuário dá um Um chute flamejante Em volta de si mesmo Causando dano aos Pokémons oponentes E aumentando o seu ataque Por um curto período de tempo Após utilizar esse golpe O usuário muda para o estilo de chute Então bora estar testando O Blaziken aqui agora Na área de praticar E ver como que funciona Essa mecânica doida dele aí Que parece ser muito da hora E parece que vai fazer Muita diferença assim Com os Pokémons Como que você vai escolher O teu Allrounder e tal O primeiro Pokémon tem uma mecânica Bem bacana Ele não tem Hollow Air E bora pra partida Bora lá então Aqui ó Torchic Torchic bonitinho Então aqui a gente tem Arrow Air Eu vou fazer a Jungle Olha que jeito ele anda Que bonitinho Acertou Ele tem outra caixa Então aqui a gente tem Esse medidor de fogo E a cada 5 hits Ele entra E causa mais dano Então basicamente é isso Ó o Ember Enche uma Enche uma Ele não tem ataque boost Ele não tem ataque boost Aparentemente Ele não tem ataque boost Ele é totalmente baseado Na passiva É um legal né É bem legal Normalmente esse boneco aqui Eu acho que Pela mobilidade Tudo vai Ele rodar na Jungle Acaba que aqui no mobile Ele fica puxando Eu sempre o dummy Como alvo Porque ele precisa do nível 5 Ó errei Ele no reverse Olha o Blazed Kick Comece a hacer副 de chute Tá Então olha Blaze Kick E é um dash Dá um stunzinho Comboiate em nível 5 Vamos ver o dano agora Do Blaze Kick 719 Vamos procurar luto Não achei ele tão opressor Quanto o Mewtwo, né? Logo de começo Mas faz sentido, né? Ele é um pouco mais Develoir duas vezes A mutuação dele é bem bacana O Mewtwo aqui na Blaze Que entrega o Overheat O famoso H É assim que funciona o Overheat Então, provavelmente o nosso combo vai ser o seguinte A gente vai querer dar o Desdick Puxar o Overheat E descarregar o BWF Porque ele tem mais dano O Overheat com carregado até o final e sem carregar Sem carregar 1.130 de dano No nível 7, né? O nível que pega Essa build com montei Carregado 2.250 de dano Então aumenta e dobra o dano, tá ligado? Então compensa muito você carregar o Overheat até a marcação Estilo Flash Desclar Estilo Power Punch Desclar Para farmar dele é bom O Night Move no nível 8 não pode Isso aqui principalmente vai ser nefado, tá? O Night Move no nível 8 é algo mais forte Por mais que o Night Move dele não fica Oh meu Deus Vamos ver o dano da Night Move dele no dummy lá de novo No dummy aqui em cima, né? Vamos testar aqui Bati no bicho errado Então legal, ó Ele começa no estilo de chute E depois vai pro estilo de soco E dá pra fazer um combo aqui, ó Focus Flash 1.197 de dano Vamos ver o dano das skills dele, né? Primeiro 990, o primeiro Fire Punch Não consegui ver o segundo ou não? Então peraí Deixa eu causar o primeiro dano em alguém E o segundo dano do Fire Punch 990 Então ele dá 1.800 no Fire Punch Então o que dá pra gente fazer aqui E na ult, né? 3.7.24 Ele não causou muito dano nos seus Night Moves Então dá pra gente começar de Overheat Blaze Kick Ruta Soco, soco Focus Flash E aí a gente não consegue alternar A gente não tá no meio do negócio Por conta disso Do Full Down A gente não achei que não ia ter Full Down Porque ele é muito roubado Mas tem o Full Down pra mudar Tá em mais de skills Em vez de estar usando um maluco Vou usar o cast do Overheat Pra gastar tempo, tá ligado? Especialmente Eu tenho um combo infinito Deve ter uma forma melhor De utilizar o combo 2 ataques básicos Skill, 2 ataques básicos Skill, 2 ataques básicos E aí tem isso Bora tentar combar ali na Leafman agora, né? Cara, muito roubado Ele sempre tem Night Movie Nossa, da hora isso De mudar as skills, tá? A gente vai fazer o combo no Pokémon Da hora demais, cara Tá maluco? Mano, esse Pokémon aqui vai ser muito high E aparentemente Ele foi adiado, tá? O lançamento dele O lançamento dele agora Tá previsto pra setembro Não sei se eles colocarem Tão cedo ele No interior de teste Sendo que ele tá previsto pra setembro E ele ganha, tipo Movement Speed, tá ligado? Muita Movement Speed Cadê o Leafman? Eu quero ver o Leafman Tá lá em cima ou não? Tá, tá lá em cima sim Nossa, se você não acerta um alvo Ele erra o Fire Punch Ele não reseta Dá pra fugir da skill Da ult do Lipion Com os dashs do Blaziken, cara Isso é da hora É um Mike Bond Vai ter o Verbeek aqui A não ser em questão de vida A gente pode testar no High Quasso Quanto que tira Ó, 2420 Nível 12 Cara, eu gostei muito desse pouquinho Não, não tem mesmo Ele não parece que é tão difícil De jogar, tipo, um Zoroark, tá ligado? Parece bem mais simples Dá pra cair em lá também Fire Punch Falta o Flash Fire Punch Vamos ver aqui Fire Punch Flash Fire Punch Liste Liste aqui Overhit Carrega, solta Liste Fire Punch Fire Punch Eu posso ver o meu dano do Overhit No High Quasso Com e sem ult Pra você lutar faz a diferença Principalmente pra amplificar e lutar Nem um monte de diferença Espera aí Tive muito dano ali Cara Deixar a vida do High Quasso a revistar aqui Aparentemente pra gente der um dano legal Pra tentar de novo Pra terminar um pouco de vida Carrega o dano 2.600 Não é um dano legal Tá ligado Carregado 2.900 Não compensa Tá no outro estilo No estilo de soco Fica a dica aí Essa dica aí Que só viu aqui Numa voz a 3 Tá no estilo de soco Troca Asplicas Overhit Eu não posso esponar E vai Carregado 3 Da hora demais Cara Eu gostei muito desse pokémon Acho que esse pokémon Tem um potencial gigantesco Acho que ele vai mudar a forma De jogar o jogo Não posso não lembrar Da hora Ele é muito da hora Primeiro inicial de Hoenn Que tá chegando Eu gosto dos 3 de Hoenn Não tenho nenhum favorito É a única região Que eu gosto dos 3 de Hoenn 1 Então Blazing é isso Tá testado Tá aprovado Mano Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho Não deixe de apoiar a gente aqui Nosso PIX tá aqui do lado Tamo junto Valeu Falou E pode ir Fui